Oi gente cheguei O que você tem ai Bia? Eu tenho as frutas para cortar Banana Uva Molanga Banana Laranja Laranja Avocacinho Que legal, melancia também né? Você quer abrir Bia? Quero Eu vou Qual frutinha que você vai fazer agora? Essa Qual o nome dessa fruta? Malancia Hummm legal Não 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 Não